E aí galera, vamos jogar a Fórmula 1 2015, grande prêmio dos Estados Unidos, vamos lá então, partiu! Você deve ter algum espaço na entrada da primeira curva, então tente não fazer lambança. Muita churro, hein? Muita diana! Muita churro, cara. Você recebeu uma punição de tempo pelo último incidente. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí